BARRIGA NO BALCÃO A gente tá aqui pra falar dessa coleção nova cujo tema é savana, isso mesmo, aquela savaninha gostosa, aquela loucurinha boa, na brisinha boa da cobrinha, da panterinha, do tigre, zebra, bem áfrica que aparece no National Geographic, junto com os ícones da marca né, os roqueiros, pirâmides e objetos geométricos, olha só essa paleta de cores, que coisa pra Fremtex, uma identidade super marcante, fresh e colorida, eu particularmente gosto muito dos desenhos, É bom pra cachorro, eu acho que bateu hein, fiquei olhando demais pra essa estampa, deu aquele arrepio geladinho né, tu bem loco dentro das roupas, chama Xopituliru Ah que verão, que sol cruel, tá complicado enfrentar esse verão carioca, mas o Artex tem a resposta, vai dar Que desenvoltura, que molejo, vocês puderam conferir agora aqui, um produto de alta performance, é o creme de la creme, bom dia, você mesmo aí ó, tava esperando novos modelos de Ipanema, aí ó, Ipanema Heights, verão mais sóbrio Ipanema, com o ar, com os pastéis, alto relevo, aí ó, Ipanema e aro, moça na piscina Ipanema, Ipanema Um carinho no seu coração, e no seu pé também Aí ó, Ipanema Seria uma caixa do futuro? Liquid chic, os óculos que são a sensação do futuro, presente, passado, presente, passado Esse aqui, Night Rider Você que bota metano injetado no seu carro, se sentir saudades, meus amigos, olhe para as estrelas, estarei vagando O meu óculos acho que é um óculos mais sentimental, que faz você lembrar, das suas desilusões amorosas Futuro, o sentimento que importa nesse óculos Rockstar Esse aqui é pra quem tá na onda do emoji, emoji con Quanto você dá uma h Esse óculos representa o bate-papo Não, não precisa falar muito Lec de chic do futuro pro presente Futuro Passado Pra presente Passado Pra presente Pra presente E depois dessa galeria muito irada, voltamos agora com mais uma novidade Com muito orgulho, que eu chamo O teste do produto P**** Essa foi boa O sol saiu, gostei Já me deu muita atenção, mas agora melhorou É, é